Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, segundo episódio da nossa quarta temporada de Oxygen Not Included, e os outros estão descansando, acho que está doidão, o Rodrigo está doidão, bom beleza, quem é que vai poder ser nosso cozinheiro, vamos dar uma olhada aqui, o próprio Rodrigo, o Rodrigo tem cinco de cozinhar, beleza, vamos nesse episódio aqui, vamos agora sim, que as pesquisas estão começando a se encaixar, vamos começar a cuidar agora do bem-estar dos nossos duplicantes, e vai ser praticamente o objetivo dessa série, vamos manter aí decoração e tentar fazer layouts novos, e sabe, fazer coisa diferente, ficar fazendo sempre a mesma coisa é meio estranho né, então bora lá, vamos que vamos, já não esquece de deixar aquele like lá, e vamos lá, deixa eu tirar essa escada aqui, vamos priorizar essa construção aqui, infelizmente para layout dos banheiros, é, não tem muito o que ser feito né, layout de banheiro, porque eles são obrigados a passar pelo, pela parte do, como é que é o nome, dos lavatórios né, então não tem jeito, layout do banheiro é muito complicado você tentar fazer um layout de banheiro diferenciado, porque meio que segue uma regra né, eles tem que passar pelo lavatório, utilizar o banheiro e depois voltar para o lavatório, aqui ó, é, deixa eu tirar isso aqui por enquanto, vamos lá, vamos priorizar aqui isso aqui, aqui eu vou colocar a escada, vai ficar mais ou menos aqui ó, vai ter um espaço aqui, e a escada vai ficar aqui, então esse banheiro aqui tem que sair, é isso mesmo, esse banheiro sai, aqui sai também para eles pegarem a água ali mais rápido, colocar isso aqui, é, aqui, eu já posso começar já a me filtrar ali para aquele lado ali né, vamos só, puxar, deixa eu aumentar a velocidade aqui, puxar aqui mais para baixo aqui para eu pegar, liberar, liberar aquele oxilito, pegar a comida que está ali já disponível, vamos ver, eles estão pesquisando, a pesquisa é, está o bicho essa pesquisa, vamos subir aqui ó, ó, já tem limbo aqui para gente pegar, está com o germe né, fazer o que? vamos ver, é, vamos ver, deixa eu fazer uma medida aqui, que é o seguinte, aqui vai ser o lavatório, vou deixar um espaço para o lavatório, então aqui vai ser um lavatório, aí aqui vai ser outro lavatório, e aqui vai ser outro lavatório, deixa eu já colocar os vasos, privada quer dizer né, infelizmente eu vou, não posso pular nessa, que vai demorar um pouco ainda, tem que pegar o filtro, tem que pegar um monte de coisa ainda, os canos adiabáticos, então vai demorar demais para tentar pular, essa parte aqui, é, deixa eu ver, aí aqui vai ter um vaso também, isso mesmo, vamos lá, vamos dar uma priorizada aqui, vamos caprichar aí na decoração né, deixar, fazer o, subir o bônus de moral dos duplicantes, através de decoração, ajudar né, o bônus da, da, da moral, agora eu tiro essas duas, vou colocar a prioridade 9 aqui, para eles recarregar isso aqui, boa, definir para lá, prioridade 9, 9, quebra aqui, aí já estamos definindo já, a área aqui do, do banheiro, tem, já tem terra poluída no chão, é, vamos colocar aqui mais um lavatório, certo isso, é, ele vai pegar bônus de decoração de lá da frente, é, tá certo, tá certo, deixa eu ver, vou tirar aqui não, tá errado, caramba, errei, detona tudo, quebra tudo, peraí, esses dois aqui, o último aqui não, que, vai que eles precisam ir no banheiro, aí, peraí, vou acertar isso aqui, vai ser aqui ó, porta, espaço, decoração, aí, beleza, sai você, o próximo é, aqui, aí, agora sim, aí, beleza, da prioridade aqui, achei de terra poluída já, deixa eu ver se tá certo agora, é, agora tá certo, já tô lavando a mão, já preciso ver a parte da comida, mas como eu tenho um bom cozinheiro, posso fritar a lama de boa até ter o, ó, já terminou a pesquisa, posso fritar a lama de boa até ter, agora vamos já pra modulação térmica, ou a parte da expressão artística, deixa eu usar, a expressão artística vai ser rapidinho, então vamos fazer, a expressão artística, prioridade 9 aqui, aí boa, é, mais um vaso, privada quer dizer né, mais uma privada aqui, um tanto de terra poluída, porque que ele terminou, desodorizador, beleza, já vamos começar com a parte das camas já, como ele pegou o desodorizador, começou a descer aqui, o nosso duplicante que cava, vamos dar prioridade pra ele cavar agora, que é o Danilo, ele deve ser, pode ser mineiro já eu acho, não, 98%, beleza, tem um banheiro, tem dois banheiros pra ele poder utilizar, e dois lavatórios, ok, tá tudo certo então, aumentar a velocidade aqui, todo mundo com dor nas costas, e eu já vou começar a me envolver já pra cá, deixa eu ver, como eu vou sair por aqui, e aqui eu vou ter bloco de horta também, comida, bloco de horta, vai vir até aqui, então a próxima vai vir até aqui, ótimo, então aqui vai ter uma porta de acesso, vou tirar mecanizada, vai ser aqui, como aqui é ambiente de lima, então a temperatura é agradável pros cogumelos, então tá ok, preciso acelerar essa parte aqui, chegou um duplicante, deixa eu só dar uma olhada, eu não vou pegar, cinco duplicante tá bom, cinco de culinária, pecuária, agricultura, cinco de atlético, decorador de interiores, esse aqui tá bom, esse aí o Renan aqui tá bom, eu vou pegar ele, mas não agora, deixa ele quietinho aí, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, já pode ser, já pode ser Mineiro, se eu fechar, colocar, colocar o degrauzinho aqui né, deixa eu fechar aqui, será que já dá o bônus ali dentro, colocar aqui, mais uma pia, vou colocar três, mais uma pia, e mais um vaso, tá certo isso? Pia vaso, pia vaso, pia vaso, isso vai dar, vai dar o bônus? não, só dois vai dar o bônus né, só dois só, porque aqui eu faço a composteira, colocar um bloco aqui ó, outra porta, porque a altura aqui, eu vou colocar três, eu não vou fazer com quatro de altura, porque eu perco espaço, é, vou fazer assim, deixa eu ver, uma composteira aqui, outra aqui, ah não, mas aí eu posso fazer com quatro de altura né, porque aqui vai dar o bônus, com quatro de altura, beleza, pega uma barrela ainda, de brinde, beleza, boa, quebra aqui, dá uma acelerada aqui nessa composteira, vamos ver quanto eles conseguem, cavar aqui e aqui, até onde eles conseguem ir, tirar essa terra poluída dali do chão né, morrendo de fome, mais tempo, ah tá, eu tirei para o nabo, beleza, pode liberar o nabo de novo, nove nessa composteira, a outra não precisa ter pressa, só para tirar a terra poluída dali, aqui, que ele consegue escavar tudo, aqui não, aqui ele não chega, é, vamos dar prioridade aqui agora, aqui a parte dos quartos, dois, eu vou fazer um negócio diferenciado aqui, isso aqui vai vir assim, e aqui vai cavar assim, vamos dar uma prioridade nessa parte aqui, terminou a pesquisa já, agora sim, vamos para a modulação térmica, aqui não tem problema tá, essa quantidade de germes aqui, não faz diferença nenhuma, é, eles já estão lavando as mãos, então eles já estão desinfectados já, o sistema imune deles vai voltar ao normal, está 14%, já está diminuindo já, e aqui nós vamos começar, a pôr as camas, então uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, aqui, e aqui, opa, já bateu certinho aí o tamanho, acelerada nas camas, não quero mais que eles durmam no relento, acelera aqui, o composteiro já está funcionando, aí abriu o axilito, vou acolher essa comida aqui, também, aí boa, já pesquisou a primeira parte já da modulação térmica, tem nabo para todo mundo comer, eu já posso fazer o refeitório né, só eles fazerem as camas, ah, dormiram, agora as coisas começam a se encaixar, vou dar uma, vou dar um bust nervoso aqui nesse meio aqui, na decoração, trabalhar aqui com as geladeiras, vou deixar aqui já, dezoito mil calorias, ó, o bagalume vai comer o, o fruto da seda aqui, ah, já comeu, todo mundo consegue ir ao banheiro, com dois, com esse tempo todo de, de intervalo aqui ó, tranquilo, aí beleza, agora no próximo turno eles já vão dormir na cama, acelera aí mano, parte da cama, depois a gente acelera a parte do refeitório, e, talvez já vai dar para começar, a fritar uma lama já, passar por aqui, isso aqui do caminho está me atrapalhando, ó, falta areia, como é que está aqui, vixi, já está terminando já, por enquanto nós vamos fechar o bônus assim, por enquanto, isso aqui é temporário, só para fechar o bônus, vamos por ali para matar, temos bastante oxigênio, já temos banheiro, já tem cama para todo mundo, só não fechou o bônus, vamos fechar esse bônus, para a gente partir com tudo para a parte do refeitório e cozinha, e a preparação de refeição né, e a preparação de refeição né, está metendo bronca ali, onde mais você vai escavar, vou divulgar para você escavar aí mano, você está com prioridade alta em escavar isso, vai embora, vai embora, vai embora, ele garoto, fechar o bônus, e aí automaticamente eles vão para a cozinha ou não, alguém ficou fora da cama, o gato náutico ficou sem cama, já pegou dor nas costas, fazer o que né, como é que está os bônus, não tem bônus nenhum por enquanto, mas no próximo ciclo ele já tem bônus de tudo, de banheiro e dos quartos, é que vocês vão entender tá, logo mais, vocês vão entender o que está acontecendo aqui, já começou a rolar uma água poluída ali, poderia dispensar essa água poluída, aqui né, na verdade, vamos trocar essa porta, 19% de estresse, ok, quando chegar em uns 50% aí, a gente começa a se preocupar, se chegar né, ok, fechou o bônus do quarto, vamos acelerar aqui a parte do banheiro agora, se tiver uma porta, mecanizada, não gosto de deixar a porta mecanizada sem eletricidade não, se não atrasa tudo, e vamos, vou dar uma prioridade aqui, o quarto está pronto, peraí, aqui, prioridade 8, eu quero que eles primeiro passam a porta, as pesquisas, já vai finalizar, beleza, vamos pesquisar agora já a parte dos filtros, parte do filtro, bora, lá vai ele, os caras vão ali na humildade, ali, escavar, Danilo já chega arrebentando tudo já, deixa eu ver, muito rápido, muito rápido, o que é que eu estou pesquisando, destilação, ok, não preciso fazer metal refinado por enquanto, de carbono eu tenho 6 toneladas, fiz uma expansão rápida né, então, olha como ele vai, liberou mais um oxílico, pega aqui também ó, já junta logo tudo aqui ó, pega isso aqui também, e aqui, e aqui, o que é que ele não consegue escavar aqui, ele vai liberar um cogumelo hein, quanto falta para esse cogumelo crescer, ah, não vou esperar não, olha, eu consigo pegar mais cogumelo ali ó, não tem germe, não tem germe, beleza, constrói a porta, 25 mil calorias, não produzir nada de comida ainda, segundo na caminha, ninguém vai ficar com dor nas costas, dormitório confortável, 100%, terminar essa parte aqui, pular com tudo para a cozinha, ó, já tem aqui já, de onde veio esse, ah, ele achou no, ele escavou já um, como é que é o nome? esqueci até o nome, o bom do nabo, é que ele não estraga até, o nabo, ele não fica azedo, então, ele é comida garantida aí um tempão, podia ter fechado aqui né, seus cabeção, pichão onde o outro foi comer o nabo, dentro da água, tem um monte de item escondido aqui ó, dá até para fazer isso aqui ó, bastante metal ainda, modulação térmica, já peguei o bloco permeado ao ar, fazer destilação, ok, e agora a gente já parte para a parte do refeitório, como é que tá, o gato náutico, 100%, então vamos passar ele para chefe né, não é o Rodrigo, o gato náutico, o que que ele gosta de fazer? ah, ele é estudante de arte, opa, demorou mano, vamos lá, ai caramba, vamos dar uma caprichada já aqui, colocar mais, eita, colocar mais três esculturas aqui, vamos tirar essa caixa de ração daqui, por enquanto, deixa eu ver, por enquanto não constrói aqui não, vamos lá, tirou ali a caixa de ração, vamos colocar mais esculturas aqui, deixa eu ver, aqui eu consigo colocar quadros, se eu construir quadro aqui ele não consegue construir, mas aí não adianta, terminar a pesquisa, pesquisar os sistemas de ar, fazer a segunda composteira ali, eu posso pegar essa parte aqui ó, tem mais barrela ali, terminou aí? beleza né, vamos partir para os refeitórios, bloco aqui, aqui vai escada, nem estou preocupado ainda com comida né, eu tenho muita comida ainda, quero fazer aqui o, o restaurante, quarto de altura, ok, aqui vem assim, beleza, cuidado para ninguém morrer sufocado, igual na live, pimenta coquinha aqui, milagroso, esse cloro vai entrar na base, não tem problema, aqui o certo já é ser, o bloco de malha né, ou permeável, aqui o bloco, é, tem que ser o bloco de malha, é, o permeável o ar, a gente não vê se tiver água, aí é complicado, maximizar aqui a entrada do ar, beleza, acelera aqui meu povo, meu povo de bem, milagroso, esse lado aqui, vamos lá, mete bronca, opa, pesquisa, já foi, deixa eu ver, deixa eu ver, agora vamos para, regulação, é, regulação, e aí depois a gente finaliza a parte da automação, aqui está 9, beleza, coisa, ué, ué, por que que ele soltou a água? tá maluco? fechar aqui, ok, ele é marcolético? tá dormindo aqui é, pergunta, vamos ver, quarto banheiro, cozinha, e aí vamos com tudo para o limo, estão bem eficientes, né, nossa, essa pesquisa está demais, cara, deixa eu ver, beleza, acho que dá até para mudar os dois para, é, é o, é o Tyron e a Camila, vou dar uma riscadinha, né, 44% de estresse é o Danilo, é o nosso minerador, 26%, tá, vamos, vamos tentar resolver esse estresse aí com, um, tentar resolver com moral esse estresse aí, vamos ver se vai dar, bem espaçoso, 2, 4, 6, nem preciso colocar mais mesa de jantar, mas eu já vou colocar, não preciso fazer barra de lama não, ainda não, talvez eu nem faça, né, fez o bebedouro, aqui, 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 por causa da, aqui, 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 caramba, deu hora de dormir, entrou todo o cloro, tá bom, o cloro vai descer para cá, eita, quase terminou a pesquisa, nem vi, vamos fazer a parte aqui da, informática, informática, é isso mesmo, informática, e aí nós já podemos nos preocupar já com a parte do, deixa eu ver, a recriação deles pode ser por aqui por cima, essa parte de cima aqui, o cara largou o nabo lá embaixo, tem três cogumelo aqui, ó, devia dar um, não, vamos fazer logo o refeitório, vou pôr nove aqui nos quadrados e oito no restante, acho que tá ok, aqui, desodorizador, um aqui e um aqui, já ia esquecendo, né, aí, mano, faz esse quadro aí, ajuda nós, não vai fechar o bônus ainda, porque aqui tá aberto, aí, fechou o bônus, não, falta construir uma das cadeirinhas, né, bora, bora, pesquisa ninja, tem um dreco ali, já botou um ovo, então esquece que ele tá velho, 87 anos, fora, fazer a geladeira já, tenho 12 toneladas de metal, então, eu não vou poder fechar aqui agora, ele começou a entrar o cloro na base, né, e o cloro aqui é uma porcaria por causa dos cogumelos, vou deixar aberto aqui até o cloro passar daqui, ó, e aí, aí, pô, quanto falta pro descanso, eles não vão fechar o bônus de novo do restaurante, infelizmente, opa, fechou, ah, não, deixaram aberto aqui em cima, caramba, tá ok, começar a trazer a comida pra cá, sem problema, já saiu uma obra de arte já ali, 46% estresse, vai dar pra controlar o estresse com moral, vai dar sim, 13 mil calorias, tem muita coisa pra pegar no mapa ainda, tem bastante ainda, aqui também, ó, ó, aqui pode, ó, provavelmente aqui são cogumelos, aqui também, se eu quebrar aqui, e aqui ele consegue descer aqui, abrir esse oxilito, pegar aqui e aqui, preciso que ele venha atrás dos cogumelos, já vão terminar já lá a sala, só ele consegue escavar mesmo isso aqui, então é aí que vai vir pra cá, 9 mil calorias, não sei se eu faço a bomba aqui, ou se eu faço ela aqui, ou se eu faço ela aqui, é, carvão, 6 toneladas ainda, ah, estão guardando a comida, boa! já chegou só pra finalizar, já chegou só pra finalizar, tem um morbe ali, tá preso, tá confinado, né? acho que agora foi, hein? boa! restaurante! décimo sexto ciclo, restaurante completo, quartos semi-ok, banheiro quase lá, vamos, 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 andale! deixa eu ver, acho que vou pôr a bomba d'água, tanto faz onde eu colocar, essa é a realidade, mas eu vou pôr aqui embaixo, vocês não abriram o bônus ali não, né? ah, dá bem! restaurante, quarto, latrina, ok! escadinha aqui, canos, vou começar a fazer esse troço funcionar, já estava previsto no projeto, fritar a lama, tá? caso não precisasse, né? a gente pulava essa parte, mas... como é que tá aqui os trabalhos? ó, o Rodrigo bem na hora, ó! terminou, vai cozinhar! Rodrigo, Rodrigo, nosso chefe! vamos acelerar agora aqui a parte da bomba, e ele vai começar a fritar a lama igual um desesperado, vamos tirar dos consumidos aqui, ninguém come barra de lama, tem uma pesquisa, deixa eu ver, tem alguma coisa urgente para pesquisar? hum, não, não tem, deixa eu ver aqui, eles pegaram já 41%, deixa eu ver, vou voltar eles para... é o Tyron, e a Camilla, vou voltar os dois para o Office Boy, deixar eles acelerar as partes das construções na base, e aqui vamos lá, barra de lama, 8, contínuo, lama frita, contínuo 9, porém, só quem vai cozinhar, é o chefe, é o Rodrigo, vamos ver como é que ele vai se sair, se ele não conseguir dar conta sozinho, aí eu aumento de novo, ele foi lavar a mão, toquei, certinho, tem que pegar a água lá do outro lado, onde foi pegar a água? tem comida no mapa ainda, mas eu... peguei mais nabo, acho que eu posso descer aquela água, sem maldade, vou descer aquela água lá já, assim ó, tudo 9, beleza? Temos uma bomba, vamos descer essa água, agora, assim, rapaz, com essa velocidade de cozimento aí, nossa, ele vai, tranquilamente, ele vai sustentar aí, ó, vamos ver de semente, como é que a gente tá aqui, é, semente de ranga árvore, pimenta, pouquinho, é, não rolou nenhuma, nenhum esporo não, só pensei que ia rolar, mas não rolou não, então, a gente tem que cancelar aqui, que já dá para colher o... ó, tem mais um aqui, ah, que se dane, pronto, vou provar de comida para ficar, tem uma bolha já na base, comendo o oxigênio poluído, isso é bom, aí já começou a encher d'água ali, tava aqui rapidinho, essa água vai descer, escorrer aqui, vai entrar aqui, nesse reservatório, 100%, e aí, tamo liberado para o limo, tem mais coisa para pegar aqui, ó, ó, lembra que eu falei do, que ia limpar aqui, ó lá, escassei de comida o que, mano, como é que estão as profissões, ok, 85% para ser mensageiro, liberamos a água, agora, deixar esse, esse cloro sair daqui, vai me atrapalhar muito, vamos acelerar aqui agora, e aqui, também, ele já consegue pegar ali, o esporo fúngico, e a gente já começa a entrar nessa, eita, tome germe, né? certo era eu entrar por aqui, né? Ah, tanto faz, 89, 86, secar essa brincadeira aqui, secar aqui, o cara é o bicho, hein? vamos melhorar aqui, as condições de trabalho para ele, ótimo, Rodrigo Schiavo, eu conheço um Rodrigo, lo Schiavo, que coincidência, cara? é que isso não é parente dele, né? vamos tirar aqui, descobrir o que é, aqui também, aqui, também, está escondido, abrir logo isso aqui tudo, né? o pau do esporo fúngico aí, ó, começando a aparecer, começando a aparecer, vamos plantar primeiro na parte de baixo, né? preciso nem falar porquê, caramba, o tanto de itens escondidos aqui, ali ele não chega, olha, ele pôr o fúndico ali, ok, 13 mil calorias, olha, tem mais coisa aqui para, escondida, beleza, o estresse baixando, mesmo com as profissões avançadas, o Danilo, tá com 12 de, então, o Otário e a Camila, já vão poder voltar para cientista, já, ela tá com 13, ele tá com 13, ok, fazer o seguinte aqui, vamos dar uma melhorada nessa situação aqui, eu falei, eu não vou meter os pés pelas mãos, né? vamos fazer aqui mais, esculturas, é, se eu pôr um quadro aqui, ele consegue construir, se eu colocar aqui, é, dá para, dá para usar essa parte de cima, um quadro aqui, um quadro aqui, ali ele consegue cavar, aqui eu consigo pôr mais duas esculturas, é isso aí, tome decoração meus amigos, é isso aí, pronto, quero ver, porque eles vão ficar estressados, acho que olha como baixou o estresse de uma vez, o Danilo, vamos ver como é que ele tá aqui, ah, tá, zerou, acabou de, começar um novo ciclo, pegaram 100%, o Tyron já pegou, subir ele, para cientista, Camila já já pega também, é, ele não tá vindo escavar aqui, e tome barra de lama, caramba, concentrou o cloro aqui, eu vou ter que fazer, o seguinte, eu não vou fazer, igual fiz daquela vez, não ficar esperando o cloro sair, eu vou, vou ser mais radical dessa vez, cheio de germe ali, então aqui vai ser nosso limite da base, beleza, aqui vai ser areia, vai cair bastante areia daqui, então aqui nós começamos nosso, aqui e aqui, e o compactador, tem o barrela, é, minério consumível, não tenho, tenho para pegar aqui, facinho, aqui também né, aqui é granito, o rodrigo, ele dá conta de fritar lama, para todo mundo, tranquilo, fora os nabo, que ainda tem para encontrar na tela, alga, vamos abrir isso aqui logo, beleza, dessa vez eu não vou ficar esperando, o, 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 o cloro sair não, nós já temos aqui, aboga de abate, coxa ígnea, vamos já, fazer essa parte, por enquanto eu tenho aqui né, energia, é, aqui eu não consigo passar, porque, essa porta não precisa de energia, essa aqui não precisa nem essa, por enquanto, é, na verdade eu estou fazendo no lugar errado né, isso aqui tinha que estar aqui em cima, já está rolando limbo já, acho que só dois, só acho que dá conta, vou dar uma acelerada aqui ó, se tiver que entrar mais coro, que entre logo, e aí mano, esse absalito aí para nós, tudo livre, tá vendo o que eu falo para vocês, a respeito de abrir a tela, e não tem problema com o oxigênio, ó, eu estou com uma, um desoxigenador de alga só na base, eu tenho cinco duplicantes, e olha o oxigênio na base, não tem problema você abrir a base, porque o oxigênio vai sempre na direção, do que os duplicantes estão respirando, eu vou tirar esse, esse cloro daqui, pode ver esse oxigênio poluído, se eu escavei limbo aqui, deve ter escavado, tá tranquilaço, tranquilaço, ó a base já se desenvolvendo, que beleza, eita uma fumarola, e beleza hein, já pesquisei a parte da automa, tem mais um negócio aqui ó, seja um vulcão, não é um vulcão, é uma fumarola, seja tanto um vulcão, sei lá, de ouro, ou de ferro, de cobre não, cobre é meio inútil, vou precisar de bastante ouro, para abusar na decoração, aí como o bicho vai, você é doido, a Camila perdeu um pouco de experiência, para trás do Tyron, vamos tirar esse cloro daqui, a força, tem uma bomba aqui ó, como é que está esse fio, ah, está tranquila ó, vamos lá para baixo, lá eles, se viram, tá ótimo, melhor essa decoração aí, melhor essa decoração aí, né mano, aí que beleza, a decoração tem para você fazer de sobra mano, fica tranquilo que, olha os cogumelos já aparecendo aí, olha os cogumelos já aparecendo aí, como eu não quero que ele desperdice meu dióxido de carbono aqui, vou colocar um sensorzinho aqui ó, temporizador, para a gente desligar, depois, depois só desfazer, ele pega de volta os, o material, tá ótimo, pesquisas avançadas, e já é um primeiro ciclo, olha que beleza de base, pessoal já posso dar aquela ruxada nos trajes, aí deu tempo ó, certinho, mandar esse cloro para fora, só cloro aqui, só cloro, sobrar só algumas graminhas, aí a gente pode desligar a bomba já, todo mundo comendo no enfeitório, precisado depois da água poluída né, tá ok, tá ótimo, dá tempo de ir ao banheiro, já já vamos liberar aquele banho, come esse oxigênio poluído aí, vai bolha, é filhote ainda, acabou de nascer, não tem problema, acabou o cloro aqui, tá acabando já né, vamos ver se tá passando já dióxido de carbono, tá passando, deixa eu soltar um pouco para lá, já deu já, o cloro já não vai pegar mais na parte de baixo não, é, já deu, prontinho, aí que beleza, quebra tudo, quebra tudo, os cara tão ninja hein, nesse save aqui, tá bonito, tô gostando de ver, pronto, que plantação bonita de cogumelo, no vigésimo primeiro ciclo, vou colocar aqui, vamos pôr a pia já, as duas pias, é para deixar aí, preciso do depósito da água poluída, calma aí, eles vão meter bronca, tem comida, tá tranquilo, muita decoração para fazer, deixa eu ver, já sei que vou pesquisar, vou pesquisar os reservatórios, igual eu fiz lá no save, lá do, vou armazenar essa água, fazer igual eu fiz lá nas três bases, me pareceu interessante fazer aquilo, esse oxigênio poluído aqui, tentando passar pelo cloro, tá maluco, como é que você vai passar pelo cloro mano, dá que tem uma certa quantidade de germe, que consegue ficar vivo no cloro, tem que tomar cuidado, vai consumir esse cloro todo tá, esse oxigênio poluído aqui, os germes conforme eles vão morrendo, vai consumir no cloro, já já esse cloro vai sumir, caramba, a bolha passou para o lado de lá, eita, vou curar ali, tranquilo, vou curar aqui, já melhorou né, para o final do primeiro episódio, para agora, para o final do segundo, já, deu aquela diferença já, vamos ver, já estou até regulando a temperatura desse lado aqui, olha lá, porque já estava começando a esquentar, olha lá, de lá está 42 graus, beleza, já estão plantando cogumelo, vou entrar aqui com tudo já, para começar a armazenar esse gás natural, essa fumarola está ociosa, eu quero aproveitar o máximo possível, já já, e é isso aí, no próximo episódio a gente continuou com essa brincadeira, agora já realmente virou uma base né, no final do primeiro episódio, era só uma loucura, era só uma ideia, mas agora já, já melhorou, beleza, valeu, e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo. Tchau,